Música Vamos passar, vamos passar Vamos começar o passeio Os cabaneiros Os cabaneiros Vem 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 Vamos voltar pelo studio agora Voltando aqui com eles Eles felizes Eles felizes Vem 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 Olha só Vamos entrar pelo studio Devagar fazendo tudo no Abre um pouco, abre um pouco, abre um pouco Coloca as oficinas O que é isso? O que é isso?